Enfim, cumpriu sua sina Quando cruzou o destino Com os meninos da esquina Do paraíso e o divino Naquela calçada macia Juntaram sonoro arsenal Plenos de amor e poesia De fé e de sonho real Tudo será como antes Cada vez mais Encantar Pedras no cais Cintilantes A seduzir Sempre mais e mais De semelhantes figuras Almas e rumos iguais Lua girando as alturas Pelas distâncias gerais Enquanto no céu a estrela guia Raiar sua chama veloz O sal do chão de cada dia Virá por vocês e por nós Tudo será como antes Cada vez mais Cada vez mais Encantar Pedras no cais Cintilantes A seduzir Sempre mais e mais Taducks no cais Tadeu Franco Tadeu Franco Nosso artista convidado de hoje 35 anos de carreira já, Tadeu? Pois é. Quando eu assustei, já estava na estrada esse tempo todo, Patrícia. Você conta, como você marca o início da sua carreira? Eu brinco porque quando eu fiz o contrato com a gravadora, a Ariola, que era um negócio assim, achei que estava sonhando, porque eu gravei uma música com o Milton Nascimento e a Simone. Teve até um clipe no Fantástico, né? Teve um clipe. Depois repetiram a pedidos, não sei o quê e tal. E depois entrou também como um dos melhores clipes, os 10 anos de Fantástico e tal. E eu não estava muito preparado para essa coisa, não. Fiquei meio... Daí a consequência disso foi o disco, né? Foi o cativante. Você ainda era muito menino do interior nessa época? É, eu tinha muita influência da coisa, da música do Caetano, do Fagner, do Belchior. Por causa da minha cidade ali, então a gente... E essas eram músicas mais fáceis também, a gente já saía tocando de qualquer jeito e já achava que... Lembrava que você é um menino do vale, né? É. Que tinha Tionha. E de repente estava... Exatamente. E aquela influência que tem daquela música lá, o negócio da letra, tem que falar alguma coisa, ou reclamar, ou denunciar qualquer coisa. Então, quando eu cheguei aqui, que tinha esse negócio do Clube da Esquina, era uma música muito urbana, com uma linguagem muito subjetiva, né? Aquela letra assim, mais preocupada com a sonoridade, alguns, né? E tinha também muita coisa legal, muita coisa, né? Foi uma árvore de florações eternas, né? O pessoal chama de fonte aí, que vai beber na fonte lá, você come da árvore de frutos eternos. E aí a... A minha surpresa foi total, né? E aí um pouco de ciúme do pessoal, assim, que tinha muita gente ligada nessa busca que não teve essa chance. E eu fui... Falei, agora eu tenho que dar um jeito e tal, e comecei a conviver com pessoas aqui... Isso era 20 anos de idade? Ah, é? O filho... Não, eu já estava uns 25. É? Já está. E aí foi embora. Aí veio o Alma Animal em 1990, né? É. Daí eu fiquei esse tempo todo sem gravar e gravei o Alma Animal, que, para a minha surpresa, foi lá no Rio de Janeiro. Tinha um crítico francês lá chamado Felipe Morro, que na casa do Túlio Morão conheceu o Alma Animal e lançou na França com um selo chamado Passion Brésil. Gente, é ótimo. E aí é uma turma lá que... admiradora da música daqui de Minas, principalmente. Da música brasileira feita aqui em Minas. e lançaram também o Rodolfo Streuter, o Túlio Morão, nesse mesmo selo. E... E depois, eu me lembro que um amigo meu esteve lá numa loja e viu o disco lá. Aí falou, poxa, eu queria trazer para você. Falei, não faz isso não. Demorei para poder levar ele para lá. Você vem trazer ele para cá? Deixa ele lá. Deixa ele lá. E aí eu fiz esse disco. Depois, passou mais algum tempo, eu fiz um disco já para gravar uma gravadora, que é a Velas, gravadora do Vitor Martins, do Ivan Lins, que estava com uma ideia criada pelo Zé Renato, que era do Boca Livre, que fez um disco em homenagem a Silvio Caldas. Eles acharam a ideia boa, que eles chamam lá de músicas de catálogo, que são essas músicas que estão sempre aí, eternizadas. E aí resolveram, me deram uma incumbência, uma tarefa difícil, que é homenagear o Orlando Silva. Cantor das Multidões. Eu gravei o disco com 16 sucessos do Orlando Silva, tentando agradar os caras também lá, e fiz um contrato de três discos para, de repente, gravar as minhas coisas, os meus amigos, que é a coisa mais atual, porque a música do Orlando Silva é dos anos 30, 40, e eu não estava muito a paz daquele negócio. Aí também foi bom para mim, porque eu ouvi cerca de umas 200 gravações e escolhi, dentre essas, os 16 sucessos do Orlando, Carinhoso, Alegria, Rosa, Atire a Primeira Pedra, e foi. Mas eu tive que pesquisar, perguntar a pessoas que eram da área, para não cometer injustiça e nem erro histórico. Por exemplo, Risky, eu adorava Risky, mas quando eu fui gravar, teve um senhor aí que falou, não, essa foi sucesso na voz de Aurora Miranda, a irmã da Carmen. Aí de lá para cá, você começou a construir a sua carreira com composições próprias também, né? Começou a compor. É, não, é legal a gente fazer, principalmente nessa coisa de lei de incentivo à cultura, você vai fazer um disco, onera menos quando você tem a sua própria música. E já aconteceu coisas, eu estar em palco assim, com autores das músicas, deles me pediram para não cantar a música que eu gravei, porque eles estavam presentes. Eu achei aquilo invocado, falei, pô, que coisa. Aí você começou a compor. Aí eu falei, eu tenho que fazer minhas coisas e o negócio não é só fazer a música boa, é emplacar, né? Tentar aumentar o repertório de músicas conhecidas para facilitar o show, né? Aí veio uma série de sucesso aí também nessa carreira. Não, 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 eu fiz muito pouco assim pelo pessoal de rádio e televisão, eles fizeram muito mais por mim, porque o pouco que eu gravei foi tocado, legal, se tivesse tocado demais ia ficar até chato, ia pedir para parar. E esse show agora intimista que você vai fazer nessa quinta-feira, né? Comemorando esses 35 anos de carreira, é um apanhado de toda essa trajetória? Exatamente. Eu gosto muito de contar casos, assim e tal, aí toda vez que a gente faz a música eu quero explicar por que fez e tal. Aí tem textos que eu gosto de falar do Padre Antônio Vieira, né? Não é missa o negócio, não, mas tem textos assim que são legais, poema de Manoel de Barros, né? E algumas falas assim convidado o Néo Andrade, que é um parceiro que eu fiz aí, fizemos umas músicas legais. Vitarrista, né? Ele é baixista. Baixista, desculpa. Então, justamente por isso, o cara dessa turma, o Beto Lopes, que é lá da região do Néo, eles vieram para cá uma época e aqui eles fizeram aquele aprendizado e tal e também incorporaram nessa coisa o Clube da Esquina, que é uma escola, né? Que faz escola para cantores e para compositores e letristas, né? Aí, essa música que eu cantei que chama Sonoro Arsenal é uma homenagem ao Beto Lopes e a todos eles que foram chegando e entrando no espírito de cooperação que o Clube da Esquina tinha nessa cor de composição. Eles eram pessoas diferentes umas das outras, mas com o mesmo espírito de fazer música. Tá certo. Nesses 35 anos aí de carreira, você vê muita diferença no momento musical? Como é que fazia música antes e hoje? A questão da divulgação? Tem, tem muita diferença. Tem gente que já falou que a canção acabou. Isso aí já foi uma coisa que assustou um pouco. Acabou nada, né? É, como é que pode a canção acabar? Nunca vai acabar. Nunca. Aí, a gente sentava ali no Bar Brasil, o Fernando Brant e o Delbrando com uma zaguinha para falar de direito autoral dessas coisas. Quando a gente pensou que tinha aprendido, aí o negócio mudou todo. É mais um modo de produção, né? Aí você fala, nossa, eu não sei nada disso, como é que faz? Naquela época, tinha gente assim que desejava ser pirateado. Porque aí é sinal que... O seu próprio Marco, que foi uma gravadora, né? Hoje em dia, não tem aquela figura da gravadora, é muito diferente, né? Pois é. Aí a composição hoje, o pessoal está ficando meio blasé, né? A turma, o público, né? Porque fica parecendo, ah, eu já ouvi isso. Está meio repetitivo. Mas acho que a música é boa. Quando você dá a sequência nela, assim como é a música brasileira, que vem... O samba, por exemplo, que é um negócio que fala muito de tristeza, né? Mas é o que salva a MPB. Você pode ir ali no samba brasileiro e descolar altas músicas. Essa música é... Essa música autoral, né? A boa música aqui em Minas nunca vai perder esse espaço. Exatamente, porque o pessoal mineiro, principalmente, tem um cuidado. O músico mineiro, assim, ele passa por todo o processo de aprendizado e aprende chorinho, rock, jazz e tal. Quando a gente chama para tocar, é uma maravilha, porque os caras dominam, né? Ô, gente, então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Vou só reforçar o convite aqui do Tadeu. Esse show dentro do Projeto Música Itinerante nesta quinta, 21 de junho, às oito da noite, no Cine Teatro Brasil Valorec, no Teatro de Câmara, que fica na Avenida Amazonas, 315 no centro. Obrigadíssima, viu, Tadeu, pela presença. Que honra de ter aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Alô Braga, que está me ajudando nisso aí muito. Pelos 35 anos de carreira. Obrigada. Obrigada, Alô Braga. Obrigada pela companhia. Obrigada a você de casa. E a gente encerra, claro, com mais um pouquinho da música do queridíssimo Tadeu Franco. Até amanhã. Vejo a lua no fim da estrada, onde eu vou chegar. Ela clareia e acompanha tudo que a noite traz. Quantas palavras e madrugadas para você dizer que vem comigo nessa viagem longa. A hora vai passar E temos de nos conhecer Tudo acontece nesse caminho Por onde a gente vai Siga o meu rumo Danço ao redor do fogo Luzes da alma Jogam sementes Nessa canção de amor Bem cultivadas Para nascer de novo Dentro do peito Abro a janela Deixo o sol entrar Nosso lugar é onde a gente está Nosso lugar é onde a gente está Nosso lugar é onde a gente está Vejo a lua no fim da estrada Onde eu vou chegar Ela clareia e acompanha Tudo que a noite traz Quantas palavras e madrugadas Para você dizer Que vem comigo Tudo que a gente está